Crise econômica, impopularidade, escândalos de corrupção e instabilidade. Este é o cenário político brasileiro. O povo vai às ruas. Entre as reivindicações, os manifestantes pedem por impeachment, reformam política e chegam até a falar em intervenção militar. No Culto Circuito de hoje, eu converso com o professor, jornalista e cientista político Paulo Roberto Figueira Leal. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Culto Circuito. Paulo, afinal de contas, que reviravolta é essa que está acontecendo no Brasil a ponto de a população, os cidadãos brasileiros, irem às ruas pedir o impeachment da Dilma? Primeiro, Eduardo, acho que há necessidade de qualificar a população, não em sua integralidade, certas parcelas da população e certas parcelas da população que já não aprovavam o governo ainda antes do processo eleitoral e que já não votaram na Dilma. Um dado, das pessoas que estiveram na rua em São Paulo, o Datafolha pesquisou que 90% já tinham votado no Aécio, o que é um sintoma. Ou seja, não há nenhuma dúvida de que esse cenário é verdadeiro. Há uma crise política, há uma crise econômica, há um escândalo de corrupção, mas imaginar que a gente possa compreender o que aconteceu no dia 15 de março, sem falar do rescaldo da eleição, é não levar em conta todo o jogo. Ou seja, certamente os grupos que foram às ruas já tinham uma posição contrária ao governo, e o que quer que o governo faça, continuarão tendo uma posição contrária ao governo. Até antes da reeleição da Dilma, né? Sim. São segmentos sociais que já não aprovavam as gestões do PT e que, de certo modo, foram mobilizadas às ruas agora por conta desse cenário, que, de certo modo, é um cenário com muitas dificuldades para o governo. Mas eu não chamaria de população, porque é uma fração da população que votou na posição minoritária nas urnas em outubro. A posição majoritária nas urnas deu vitória à Dilma. E essas pessoas que deram vitória à Dilma não estavam nas ruas. Se você olhar o perfil sócio-demográfico de quem participou das manifestações, fundamentalmente não são os eleitores que deram a vitória por 3 milhões de votos à Dilma. O que sugere, portanto, que há legitimidade aí das ruas, por qualquer motivo, se alguém não gosta do governo, tem todos os direitos de ir às ruas clamar isso. Há legitimidade em alguém não gostar do governo a ponto de pedir impeachment, mesmo que não haja nenhum motivo concreto que justifique isso agora. Não há legitimidade em clamar por golpe militar. Na verdade, essa é uma posição absolutamente execrável. Qualquer um que saiba o que foram os 21 anos de arbítrio não deveria ousar lembrar essa possibilidade como algo factível. Mas há um conjunto de variáveis econômicas, políticas sociais, junto com o rescaldo de uma eleição que se resolveu de modo diferente das anteriores. Foi uma eleição muito parelha, muito disputada, muito agressiva. E saíram das urnas segmentos que ficaram inconformados com a derrota e que, de certo modo, encontrando um ambiente econômico, político propício, vão às ruas agora. Legitimamente, não há nenhuma ilegitimidade em clamar isso. Não dá é para tomar esta posição como a posição da população brasileira, porque, fundamentalmente... É de uma forma gerinarista, né? Então, é uma coisa muito específica, né? Há segmentos sociais claramente identificados ali com o projeto que foi derrotado nas urnas. E a legitimidade em clamar por mudanças no governo, defender uma posição crítica ao governo, não há legitimidade em supor que isso prescinda do jogo democrático. Portanto, de tudo que apareceu nas urnas, e nas ruas também, ilegítimo mesmo é defender golpe militar. As pessoas que estão com um cartazinho clamando por golpe militar não percebem que só podem ir às ruas porque não há um regime militar. Se estivessem nu, não poderiam estar indo na rua, clamar por qualquer coisa. O que sugere, portanto, que é necessário conectar essa eleição muito parelha que tivemos em outubro com o fragor das ruas em março. Seja nas manifestações de sexta, com grupos sociais que estão mais próximos do governo, seja nas manifestações de domingo, em que, claramente, quem estava lá já não era alguém que apreciava o governo e que não votou no governo. Portanto, o grande dilema para o governo não são as pessoas que estavam na rua no domingo. O grande dilema do governo é não perder o apoio dos que não foram às ruas no domingo. Se os que votaram na Dilma, se as bases sociais que sustentaram 12 anos de governos do PT, de fato, se entrarem num processo de insatisfação com o governo, aí sim o governo não vai ter bases sociais de sustentação. Portanto, acho que o cenário não pode ser descasado, desconectado dessa recente eleição presidencial, que foi muito disputada, muito violenta, muito agressiva, e que, de certo modo, deixou, inclusive, a oposição, que perdeu as eleições, ainda muito mobilizada contra o governo. Paulo, só para a gente entender melhor essa realidade que o brasileiro está vivendo, vamos fazer uma viagem no tempo aqui. Há 23 anos, nós vivemos um clima igual. Qual a diferença que nós poderíamos considerar, em termos do impeachment do Fernando Collor, em 92, com a tentativa do impeachment da Dilma hoje? Eu faria um pequeno reparo. Acho que o cenário hoje é muito mais parecido com o de 98, 99. Ou seja, o início do segundo mandato do Fernando Henrique enfrentava uma situação similar ao início do segundo mandato da Dilma. Ganhou para uma margem pequena, enfrenta logo no início do segundo mandato uma crise de popularidade, acentua-se uma crise econômica, o que significa que me parece mais parecido o segundo mandato de Fernando Henrique com o segundo mandato de Dilma, nesse início, do que com Collor. O que significa que há uma brutal diferença em relação ao caso Collor, que é o fato de que o presidente Collor foi comprovadamente envolvido diretamente no escândalo de corrupção. Que não é o caso que acontece com a Dilma nesse momento. O impeachment exige uma série de circunstâncias jurídicas e políticas. Para que você possa pedir o cessamento de um mandato de um presidente ou de um governador, você precisa incorrer em crime de responsabilidade. No caso do Collor, o que detonou isso? Se comprovou que havia dinheiro que sobrou de campanha, que era administrado pelo PC Farias, irrigando as contas pessoais do Collor, da sua esposa. Se encontraram as ligações diretas do Collor com este dinheiro. Algo que é muito diferente do caso de agora, como é muito diferente do caso das denúncias que pulularam no segundo mandato do Fernando Henrique de compra de votos para a reeleição. Ou seja, Fernando Henrique terminou o mandato sob severa crítica da oposição com uma dilapidação do seu patrimônio eleitoral, tanto que em seguida quem ganha foi o PT. É muito mais provável um cenário parecido com o segundo mandato do Fernando Henrique do que com o Collor. Se não surgirem fatos novos. A gente não sabe o que está por vir na Operação Lava Jato. A gente não sabe quais são outras possibilidades de esqueletos que eventualmente surjam. Com o que temos hoje, não há qualquer condição objetiva de pensar em impeachment. Entre outras coisas, porque não se atendem aos requisitos jurídicos para se pensar em impeachment. Portanto, acho que, apesar do caso Collor ter sido efetivamente o único caso de impeachment que tivemos, o cenário atual do segundo mandato de Dilma é muito mais parecido com o segundo mandato de Fernando Henrique do que com o cenário de Collor. Paulo, a diferença que nós vivemos naquela época e na de hoje tem muito a ver com os escândalos. No caso, a corrupção. Aliás, nós vivemos isso há muitos anos, desde sempre. Você acredita a Petrobras, a Operação Lava Jato, o Petrolão. Isso tudo até que ponto envolveu para culminar nesse impeachment da Dilma? Eu acho que esse é o elemento que mais salta aos olhos de certas parcelas da sociedade que não estavam especialmente mobilizadas contra o governo. Ou seja, a queda de popularidade do governo, apontada em todas as pistas de opinião, se dá muito intensamente por conta do escândalo do Petrolão. O que, obviamente, deve levar ao juízo da sociedade e à percepção da sociedade que ela demanda que pessoas que se envolverem em atos de corrupção sejam punidas. O que significa também um dado ótimo. Eu estou longe de ser um pessimista. É absolutamente necessário ressaltar que este episódio demonstra a vitalidade das instituições da democracia brasileira. O Ministério Público está investigando o partido que está no poder. Ministros foram presos no caso do Bensalão. Uma série de figuras poderosas da República. O presidente da Câmara e o presidente do Senado estão sendo investigados. Isso prova que o Ministério Público está agindo com isenção. Isso prova que os delegados que começaram as operações da Polícia Federal não foram transferidos como costumavam ser em momentos anteriores. Ou seja, isso é uma prova de vitalidade das instituições. A percepção de que a corrupção aumentou me parece equivocada. Na verdade, o que a gente está fazendo agora é finalmente desvelar uma corrupção que estava lá. E se a gente desvela, evita que isso se repita, ou pelo menos dificulta que isso se repita. Acho que a gente vai sair, como República, melhores de um processo como esse do que quando entramos. Infelizmente, a percepção da opinião pública não é essa. E é preciso disputar a memória do que está acontecendo. É prova do avanço das instituições, no lugar de provar suas falências. Ao contrário, corrupção é um problema brasileiro, é um problema mundial. Se vocês abrirem um jornal sueco, um jornal japonês, países muito desenvolvidos, há escândalos de corrupção frequentes, o que significa que a gente não tem... É, nós não somos um país escolhido, apenas os únicos. Não é essa ideia de que temos todos os conjuntos de males no Brasil. Não é verdade. O que a gente tem que criar é instituições que lidem com isso, que evitem que isso se repita, ou que dificultem que isso se repita, que puna quem cometeu ilícitos. A gente está avançando. É que o Brasil, de certa forma, é considerado o país da impunidade. Então, por isso que todo mundo faz e acontece. Rouba e, na verdade, eles não são impunes. Quantos países têm uma série de ex-minústros poderosos na cadeia? Estão pouquíssimos. Quantos países, de fato, têm uma polícia federal que pode atuar à revelia de pressões do governo? Pouquíssimos. Quantos ministérios públicos do mundo têm graus de autonomia como brasileiro? Ou seja, se a gente pensar, de vez em quando, a gente ouve alguém falar Ah, não, porque na ditadura não tinha corrupção. Não é claro que tinha. A diferença é que não se sabia. E quem sabia dela não viveu para contar. Essa é a diferença. O que significa, portanto, que perceber os dilemas que nós enfrentamos, e enfrentamos muitos, temos uma crise política, uma crise econômica, há numerosos focos de corrupção historicamente instalados no Estado brasileiro, não é negar os problemas. É simplesmente não imaginar que esses problemas não podem ser solucionados, porque podem, e que não estão em via de ser solucionados, porque hoje a gente está mais perto de combatê-los do que estivemos nos terríveis anos de arbítrio. O que significa que, como conversamos na primeira parte, é absolutamente legítimo que alguém não goste do governo. É absolutamente legítimo que alguém que não gosta do governo, reclame dele, vá às ruas e use os instrumentos que estão a seu dispor para criticar o governo. É absolutamente legítimo que alguém, discordando da minha opinião, sugira que há motivos para o impeachment. Não há legitimidade em defender a quebra da ordem constitucional. Não há legitimidade em sugerir que a democracia brasileira é responsável por esses problemas. Ao contrário, ela é parte da solução para esses problemas. E pareceria importante que, nesse momento, todas as lideranças de governo e de oposição, aquelas com mais responsabilidade, viessem claramente dizer como que o país avançou. E aí, pega estatísticas. Se a gente pegar as estatísticas de 1985, quando saiu a ditadura, com as atuais, não há qualquer estatística que não tenha melhorado do ponto de vista de aumento da qualidade de vida, diminuição da mortalidade infantil, diminuição das pessoas que passam fome. Isso é fruto de um governo, de um partido. Não, isso é fruto da experiência democrática brasileira. Imperfeita, com limitações, com problemas, mas que nos lega um país que é infinitamente melhor do que aquele que foi gestado e oferecido pelos 21 anos de ditadura. Portanto, acho que o jogo político enfrenta, de vez em quando, um excesso de fervura, as pessoas ficam exaltadas. Que bom que elas têm o direito de divergir. Pior é a paz dos cemitérios que a gente viveu na ditadura. Portanto, é a gente colocar em perspectiva histórica. Essas manifestações são bem-vindas porque mostram vitalidade democrática. Elas são bem-vindas porque, de certo modo, expressam o que uma parcela da sociedade acha. Eu só estou argumentando que há uma outra parcela que não necessariamente esteve nas ruas e que não necessariamente concorda com aquele projeto, digamos, mais conservador que lá se manifestou. A melhor definição para as manifestações do dia 15 de março talvez tenha sido dada por um jornal britânico, o The Guardian. Comparando com as manifestações de 2013, o The Guardian define assim no título mais brancas, mais ricas e mais velhas. Certamente, os extratos que foram à rua no dia 15 são uma fração das classes médias altas brasileiras. É legítimo que elas tenham um projeto crítico ao governo, é legítimo que expressem isso, mas imaginar que aquilo dá conta de todo o espectro da sociedade brasileira me parece equivocado. Não dá. Vamos olhar, fazer o teste do pescoço. Quais eram as pessoas que estavam nas ruas? Não estavam lá as camadas dos 40 milhões de brasileiros que ascenderam socialmente nos últimos 10 anos. Não estavam lá os segmentos todos que têm uma posição mais progressista em grandes temas. Não estavam lá uma série de outras expressões da sociedade brasileira que talvez não converjam necessariamente para a defesa do impeachment. Certamente não convergem para a defesa do golpe militar, mesmo que possam ter agora um afastamento pontual maior do governo do que tiveram em outubro. Paulo, você tocou na situação da imprensa, do The Guardian. Até que ponto a mídia, principalmente a mídia nacional, tem influenciado nesse movimento de impeachment aqui no Brasil? Eu não tenho a menor dúvida, não há um juízo de valor de se é bom ou se é mal, mas não tenho a menor dúvida que o grande sistema midiático brasileiro é um sistema midiático cujas posições políticas estão à direita do Partido dos Trabalhadores. Há alguma dúvida razoável de que os grandes grupos, os grandes conglomerados de mídia no Brasil fizeram um brutal esforço de facilitar a vida da oposição? Nenhum, não. Se vocês quiserem dados, basta entrar num site organizado pelos professores do IESP, num projeto chamado Manchetômetro. Eles já têm há décadas o acompanhamento dos principais veículos de comunicação brasileiros do ponto de vista de como tratam as forças políticas em disputa. E o Manchetômetro de 2014 é óbvio. A tendência de aparecer a Dilma associada a coisas ruins foi infinitamente maior do que a oposição. E aí você tem todo um critério de classificação de matérias neutras, positivas ou negativas. Ou seja, quase a totalidade das matérias sobre o PT e sobre Dilma foram negativas na grande imprensa. E quase a totalidade das matérias sobre a S foram positivas. É um direito que grupos de comunicação têm de ter oposição, é um direito. Mas há um problema quando apenas uma oposição se manifesta no sistema midiático. É, porque até só pela participação, a gente quando vê a veiculação das reportagens, das telereportagens, uma emissora fala o número de participantes, a outra emissora diz outra, às vezes números totalmente diferentes, divergentes. Essa foi a primeira manifestação de que me lembro em que a Polícia Militar aumentou o número de manifestantes em relação ao que os próprios organizadores diziam ter nas ruas. Em geral, a PM joga para baixo. A PM de São Paulo diz que tinha quatro vezes mais manifestantes na Avenida Paulista do que os próprios manifestantes imaginavam haver. De novo, isso não pode ser desassociado do jogo político, não é? A PM de São Paulo, que responde a um governador tucano, o PSDB já está no poder há seis mandatos no governo de São Paulo, o que, obviamente, faz parte do jogo político. E é do jogo político. Enfim, não se trata de apontar que é ilegítimo. Trata-se de apontar que há interesses. E o grande grupo de comunicação brasileiro, que é o Grupo Globo, deu uma cobertura absolutamente relevante às manifestações. De novo, é legítimo que o faça, mas o fez com uma abordagem discutível. Olha como que a população brasileira se cansou desse governo. Olha como pessoas que votaram na Dilma estão decepcionadas. Repito. Dados. Vamos aos dados. Quem estava nas manifestações em São Paulo? Data Folha pesquisa. 90% eram eleitores do Aécio. Ilegítimo? Não. Totalmente legítimo. Expressão da diversidade ideológica brasileira? Não. Não. Certamente há grupos que não estavam nas ruas que não convergem para aquela agenda, para aquele ponto de vista. Paulo, uma coisa que me assustou bastante, que eu vi dentro dessas manifestações, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, muitos cartazes e pedidos de volta ao regime militar. Que manifestação? Que tipo de manifestação é essa que a gente pode considerar? Como a gente conversava, é absolutamente natural que haja gente que goste, que não goste do governo. É absolutamente natural que as pessoas usem os métodos disponíveis, seja o Facebook, seja as ruas, para expressar a sua insatisfação. O que talvez a gente precise deixar muito claro e talvez seja uma tarefa que não cabe apenas a um campo político, mas a todos, é mostrar que é uma loucura, uma insanidade supor que você resolve os problemas brasileiros com menos política, com menos participação dos atores políticos como os partidos, por exemplo. imaginar que é possível encontrar soluções para os graves problemas brasileiros que se replicam também em outros tantos países do mundo, fora do contraditório, fora da diversidade de opiniões, fora da disputa legítima em eleições limpas, é uma loucura, porque supor que ditaduras resolvem os problemas é não ver o que aconteceu em todas as ditaduras, inclusive as nossas. não há qualquer possibilidade de uma leitura isenta do que foi o golpe militar brasileiro em 64 e o que foi o regime que se seguiu ser visto como solução para qualquer problema brasileiro. Ao contrário, os regimes militares brasileiros ou em qualquer lugar do mundo produziram um acirramento da desigualdade social, produziram um cerceamento das liberdades básicas, mataram, torturaram. Alguém defender aquilo em 2015, essa sim é uma tese que me parece especialmente preocupante, porque é total falta da memória histórica. No ano em que a Comissão Nacional da Verdade está entregando o seu relatório, em que a Comissão Municipal da Verdade mostra o papel que o juiz de fora teve nisso, alguém ainda supor que o regime militar possa ser defensável, admissível, isso é preocupante. Isso implica, portanto, que a divergência política dos campos que hoje estão no governo e na oposição deva se manter, ela é saudável, mas deva produzir alguns consensos mínimos. E um desses consensos é esse, a democracia brasileira, limitada, imperfeita, com dificuldades, é infinitamente melhor do que qualquer regime não democrático. E a própria experiência de as pessoas irem às ruas expressa isso. Naquele regime, as pessoas não poderiam ter feito o que fizeram no domingo. Paulo, só para compreender melhor aqui, a Dilma, ela tem tomada várias instituições para tentar reverter esse quadro. Uma delas é a reforma ministerial. Você acredita que isso possa resolver o problema, talvez amenizar a situação? Não, eu acho que a batalha decisiva para o governo, do ponto de vista do seu sucesso futuro, se trava na economia, mais do que em qualquer outro ambiente. O que, de fato, pode ser extremamente preocupante de perda de base social e base política do governo, é que aquilo que não aconteceu até 2014, aconteça agora. Ou seja, aumento do desemprego, diminuição grave da renda dos trabalhadores. Isso, sim, pode dilapidar o apoio dos grupos que reelegeram Dilma. E se esses grupos, de fato, deixarem de dar apoio ao governo, ele fica sem sustentação, até porque as relações com o parlamento são muito graves. Portanto, eu acho que a batalha decisiva é a batalha pela agenda econômica, pela possibilidade que você tenha um ajuste fiscal agora, que vai cobrar um preço recessivo, mas que isso seja suficientemente capaz de ser revertido no momento seguinte. Se não for, abrem-se enormes possibilidades de uma vitória eleitoral da oposição em 2018. E é isso que a oposição tem que ter em mente, derrotar o governo nas urnas e não insuflar ou jogar lenha numa fogueira terrível do golpismo ou das medidas que vão levar o país para uma radicalização não desejada por ninguém responsável. Bom, nós estamos no finalzinho do nosso tempo aqui. Eu gostaria só de saber, de uma forma mais objetiva, qual a análise, qual uma forma como você checa, verifica a saúde política e econômica brasileiras? Se a gente fizer uma análise na lupa, olhando só para o presente, a gente tem uma visão negativa. Olha, voltamos a ter uma inflação de 8%. Olha, o nível de desemprego cresceu um pouquinho de um mês passado para esse, de 5,3% para 5,9%. Olha, tem aqui uma preocupação. Mas se a gente fizer um olhar histórico, a gente vê que nós enfrentamos inflações de milhares por cento. 8% é algo administrável se não for perene. A gente vive hoje um dos menores níveis de desemprego da história brasileira. Nunca houve tantos brasileiros com carteira assinada como agora. Alguns brasileiros que historicamente foram tratados como subtrabalhadores hoje têm direitos como empregados domésticos. Ou seja, se a gente fizer um voo histórico numa perspectiva de longo prazo, com contratempos aqui, com recuso acular, a sociedade brasileira está avançando. E vai continuar avançando. Não é defesa de um governo ou de um partido, é defesa do processo democrático brasileiro como método de resolução mais eficiente para os problemas históricos que temos do que qualquer outro, do que qualquer suposição de alguém de fora da política vir nos salvar da sujeira da política. Não existe esse alguém de fora. Ao contrário, é no fragor da disputa política que a gente resolve os problemas com toda a legitimidade de posições divergentes, encontrando aqui e acular alguns consensos. já fomos capazes de fazê-lo, seremos de novo. Eu sou um otimista. Ô Paulo, queria mais uma vez agradecer a sua presença e essa aula, essa pedagogia que você aplicou aqui no programa em termos de democracia. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. E o Contro Circuito fica por aqui, mas continua no nosso canal no YouTube e no Facebook. Até a próxima. Tchau.